E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor do canal PCDicas, trazendo mais uma informação super importante para você que utiliza o site dos correios. Você sabia que o seu cadastro no site Meus Correios pode estar irregular e pode ter sido excluído? Isso mesmo, os correios estão passando por uma grande atualização do seu banco de dados e isso pode afetar você. Quer saber mais? Então fique ligado até o final desse vídeo, pois vou te contar tudo o que você precisa saber para manter o seu cadastro em dia. Mas antes, se eu te ajudar de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Você não faz ideia como isso ajuda muito o crescimento desse canal e também me incentiva a produzir mais vídeos como esse. Se você está tentando fazer o login no site Meus Correios, mas não está conseguindo, pois aparece a mensagem. O usuário não pode redefinir a sua senha? Isso pode estar acontecendo, pois a sua conta está irregular ou a sua conta foi excluída. Os correios estão investindo em tecnologia na informação SERPRO, que acessa a base de dados da Receita Federal para garantir que todas as informações estejam corretas e seguras. Os correios estão revisando todos os cadastros dos meus correios desde o dia 22 de abril e os CPFs inexistentes ou irregular na base de dados da Receita Federal serão excluídos. Se, por exemplo, tiver algum problema com seu nome completo ou a data de nascimento ou o nome da sua mãe, você vai receber uma notificação por SMS ou e-mail. Estou aqui no site dos Correios, onde aparece o comunicado. Esse comunicado foi postado no dia 19 de abril de 2024. Recadastramento de clientes no meu Correios. Aqui ele explica tudo o que eu comentei de forma detalhada. Caso o usuário notificado não tenha efetuado o recadastramento, suas informações serão excluídas, podendo providenciar um novo cadastro a qualquer momento. Verifique se seus dados estão corretos acessando o link. Clique aqui, pessoal. Esse link vai te levar para os meus correios. Agora, tente fazer um login. Tente logar com seu usuário e senha. O usuário pode ser o seu CPF ou e-mail. Caso você não consiga, provavelmente a sua conta foi excluída. E não adianta clicar em esquecer minha senha para redefinir a senha. Você terá que fazer um novo cadastro. Para isso, pessoal, clique em cadastrar. E faça novamente todo o cadastro. Então é por esse motivo que várias pessoas estão reclamando que não estão conseguindo acessar o site dos Correios. Pois se as suas informações não estiverem iguais ao do site da Receita Federal, a da Base de Dados, você não vai conseguir. É necessário que as informações sejam iguais. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraços. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal.